Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. E aí 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 E aí